Meu nome é Alceu José, teteu na intimidade, para alguns teteus José também. Sou do interior do estado do Rio de Janeiro, sou de Itapiruna, cheguei no Rio de Janeiro em 1954, aqui na Cidade Grande, uma data bem marcante para todos nós, que foi o ano do suicídio do nosso presidente Getúlio Vargas. E de lá para cá, ligado ao carnaval, ligado ao samba, ligado à nossa cultura, eu tive vários trechos importantes na minha vida. Já que cheguei na Praça 11 aos 14 anos, hoje eu me encontro com 66, próximo a 67 anos, então aos 14 anos eu cheguei na Praça 11. Assisti coisas boas, muitas coisas legais ali na Praça 11. Depois fui para Antônio Castro, na Rio Branco, desfilei em todos os lugares da avenida. Comecei na minha escola acadêmica de bom sucesso, depois me transferi para o Aprendizes de Lucas, que juntamente com o Nidos da Capela eram as duas escolas de parada de Lucas. O Aprendizes de Lucas nas suas cores verde e branca e a Unidos da Capela nas suas cores azul e branca. Depois se uniram no ano de 66 para 67 e na fusão veio ao Nido de Lucas, que até hoje é a minha escola, a vermelha e amarela do subúrbio da Leopoldina. Portanto, histórias legais e bonitas que eu tive no carnaval. Uma delas foi no carnaval de 1988, quando eu já fazia parte do carnaval da Globo, que eu cheguei no carnaval da Globo de 79 para o carnaval de 80. Em 1988 eu tive a maior emoção na avenida, quando eu vi entrar que isso foi uma festa da raça, desfilando ao Nido de Vila Isabel. Com o Samba de Luiz Carlos da Vila, Rodolfo e seus parceiros, não me lembro mais. Mas foi um desfile que até hoje não saiu da minha mente, porque ela entrou uma escola que todos se lembram. O carnavalesco tinha havido um problema com o carnavalesco, ele veio a falecer e o Ivamar Magalhães assumiu a vila no lugar do carnavalesco que tinha falecido. Se eu não me engano, o nome dele era Niltinho e o barracão era lá no pavilhão de São Cristóvão, onde, lá centro da cultura nordestina. Era lá no pavilhão, o barracão da Vila Isabel. Um barracão pauperma, com muita palha pelo chão, com muitas coisas. E eu me lembro um fato muito importante. Nós fomos visitar o barracão da Vila Isabel. Chegando no barracão da Vila Isabel, o pessoal da produção da TV Globo, um dos nossos produtores, que era o Ivan Costa, de Niterói, que era doente pela Vila Isabel, nós chegamos no meio do barracão da Vila, ele queria saber onde era o barracão da Vila. Chamou um rapaz que estava lá no barracão e perguntou, eu estou procurando o barracão da Vila. Aí a pessoa falou para ele, você está dentro do barracão da Vila. O barracão da Vila, faltando uns 40 dias para o carnaval, 35, 40 dias, o barracão da Vila não tinha nada. E todos esperavam que a Vila realmente viesse a descer. E quando entrou na avenida, que zomba festa da raça, eu dentro da avenida, chegando, o pessoal do Jongo lá da Serrinha, da Vota e a Maria, que desfilou na Vila esse ano, que eu tenho essa lembrança, que eu estava fazendo uma matéria com o repórter, eu vi a hora que o grupo do Jongo chegou para desfilar, todo mundo de chita, tudo na humildade danada. Quando a escola adentrou, que a serene tocou, está na minha mente, na mente de todos que estavam na avenida naquele dia. 1988, que zomba a festa da raça, foi o desfile que eu vi, que me emocionou e tomou conta de mim. Tiveram outros mais, muitos outros mais, já que eu estou esses anos todos na Marquês, na Rio Branco e na Presidente Varga, na Praça 11. Mas o que ficou na minha mente, que zomba a festa da raça, Vila Isabel, 1988. Um abraço a todos e até uma próxima. A paz. 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 A paz.